Aloha! Eu trago fortes revelações no dia de hoje aqui no canal. Sejam bem-vindos! Eu sou Vivi Armani e me sinto muito feliz por ter você aqui. Que o universo nos abençoe no dia de hoje e nos revele em nossos dados, em nossas cartas, tudo o que estiver oculto, tudo o que estiver escondido, tudo o que tentam nos esconder. Que a verdade esteja ao nosso alcance espiritual no dia de hoje aqui na nossa mesa e que os poderes do universo abram o nosso entendimento, abram os nossos ouvidos, mente, coração, para receber e entender aquilo que se encaixa à nossa realidade. Aquilo que estiver de mensagem, dentro da leitura. Nos presentei, universo querido, com uma benção no dia de hoje. Nos presentei com a verdade. Mahal! Você que se identificou com esse vídeo, eu peço que você se concentre, porque nós já vamos começar. Traga a energia da pessoa amada aqui para a nossa mesa, porque hoje tem vibração no canal. Hoje tem vibração de amor aqui no canal. Deixe os nomes aqui embaixo, os iniciais, o casal, para receber essa energia, essa vibe positiva na tua vida afetiva. Vamos lá! Vamos lá, pessoal! Lembrando que a leitura é coletiva, então é muito importante que você extraia desse vídeo aquilo que se encaixa à sua realidade, e lance para as galáxias, aquilo que não for para você. Vamos lá, pense na pessoa amada. Eu vou começar pelos dados hoje. No dia de hoje, vou começar ali pelos dados, tá? Pense na pessoa amada. Saturno, um leão na casa sete. Nossa, eu vejo um relacionamento cármico aqui na mesa, claramente um relacionamento cármico, tá? Um Saturno de casa sete. Um casamento de outras vidas. E uma dificuldade. Um caminho para o amor aí, cheio de obstáculos na nossa mesa. Alguém tentando limpar esse caminho, alguém tentando tirar esses obstáculos. E tem alguém que vai se esforçar para melhorar a comunicação com você. A comunicação entre vocês, tá? A espiritualidade mostra aqui uma superação. Superação de alguns problemas existentes entre vocês. Mas eu vejo que apesar de tudo, tudo que acontece de ruim, nada abala o sentimento que há entre vocês. Porque é forte, tá? É alguma coisa forte, sólida. Trata-se de Saturno na mesa. Certo? Vamos descascar essa laranja aqui. Vamos saber um pouco mais. Algo muito sólido. Essa pessoa que você pensou, ela quer te provar algo. Quer te mostrar alguma coisa que está marcando aqui na mesa isso. Eu vejo aqui também, olha, que essa pessoa, ela quer estar perto de você. Está plantada perto de você. E ela se sente muito bem perto de você. vontade de chegar, fazer acontecer aí, destrinchar um problema, para estar perto de você, tá? Essa pessoa que você pensou tem dificuldades com a expressão e o que torna tudo mais difícil no momento, tá? Ela não consegue falar de amor. Para muitas pessoas que me assistem agora, essa pessoa não pode prometer nada para você por enquanto, embora queira tudo com você. Pensa na pessoa amada. Tchau, 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 tchau. Nossa, caiu o rei e a rainha de espadas aqui. Caiu também o rei de cópias. Pode ser que em algum momento você esteve entre duas pessoas ou ficou entre dois amores que são bem diferentes um do outro. Essa pessoa, ela pensa em você, mas joga os pensamentos para o futuro, tá? O rei de espadas tem um laço muito grande com o futuro. Ele olha para frente, tá? Essa pessoa, ela pensa muito no futuro. O futuro com você. E a espiritualidade adverte que você deve pensar mais na sua saúde, se controlar quanto ao nervosismo que você tem passado uma ansiedade excessiva por causa dessa pessoa. Cuidado. Cuidado. Cuidado com a tua saúde. Pensa em você. Olha, trazendo alguma coisa para você. Toda uma notícia. A espiritualidade está falando sobre uma boa notícia. Eu vejo aqui alguém querendo fazer parte da tua vida, pensando em uma possível transformação na relação de vocês. E essa pessoa, ela quer viver uma história de amor com você. Quer viajar, ela faz planos como se ela já estivesse aí com você. é como se essa pessoa sonhasse acordada com você. Quando essa pessoa sente ciúmes, ela testa você demais. Ela não facilita, não, tá? Ela te coloca a prova, ela vai investigar, vai atrás. E eu vejo você que entre duas pessoas, por algum momento, aí você deu motivos para esses ciúmes. E ela vai investigar e ela te prova. e eu vejo que você quer amar em paz. Você quer paz. Existe um desejo carnal muito forte por você e muita vontade de ter momentos felizes ao seu lado. Olha, essa pessoa teve problemas problemas demais na infância, problemas que prejudicaram o amor próprio, a vida amorosa atual dela, falta de amor próprio em alguns momentos. Essa pessoa aceitou diversos tipos de manipulação na vida dela, e isso tudo por causa de um trauma que ela traz já há algum tempo. Olha o que ela sente por você. É muito forte, hein? É muito forte. Mas aqui eu vejo uma falta de coragem para a ação. tem uma surpresa aqui, tá? Uma surpresa. Eu vejo que esse ser humano aqui, essa pessoa que você pensou, trouxe para a mesa, vai te fazer uma surpresa. tem gente que está assistindo que pensou em duas pessoas e por isso caiu, assim, uma dúvida. Uma dúvida cruel aqui. Vejo você em dúvida. Vamos ver se marca mais alguma coisa sobre as pessoas que estão assistindo esse vídeo que estão em dúvida. Não são todas, né? Tchau. Olha, uma surpresa. Chegando e eu estou vendo você com esse ser humano. Essa pessoa ela vai te fazer, está pensando em te fazer uma surpresa. Ela vem também te contar, vem te falar alguns problemas cotidianos que ela vem enfrentando. Olha, dificuldades. Teve um engano na vida dessa pessoa. Teve um engano. Ela vem te contar de um problema sério que vem tendo com uma mulher. Teve um grande engano, um problema de dinheiro. Essa mulher maldosa pode ser que tenha passado a perna nesse consulente aqui, tá? Tem alguém que traiu esse ser amado financeiramente. Pode ser uma mulher, mas pode ser um homem também, tá, gente? É importante que vocês ajustem para a realidade. Eu vejo alguém traindo. Alguém levando o dinheiro dessa pessoa. Essa pessoa vem se queixar com você. Pessoa amada vai destravar a língua, vai falar tanta coisa que você nem pensou que essa pessoa fosse te contar. Essa pessoa, ela se aproxima de você com muita cautela, né? Ao mesmo tempo, ela não quer esperar mais. ela tem aquela cautela, o sentimento de cautela e ao mesmo tempo ela quer chutar o balde e se aproximar logo de você. Olha, você não tem noção dos problemas que alguém trouxe, que alguém causou na vida desse ser amado aqui, tá? Esse ser amado ainda está descobrindo algumas coisas aí e vai te contar. Olha, teve até que cortar algumas coisas e mudar. Teve até algumas mudanças que essa pessoa teve que fazer alguns ajustes e cortes, ó, por causa dessa pessoa aqui. E você vai passar por uma onda de muita sorte. Um período de realização chegando pra você. Aliás, pra vocês dois, se vocês estiverem juntos, tá? Eu vejo você e essa pessoa amada falando de sentimentos. Essa pessoa se aproximando com muita saudade de você. E muita gente que assiste agora esse vídeo, essa pessoa está pensando, pensou no dia de hoje, uma coisa muito recente, está pensando agora mesmo. Eu vejo que na hora está pensando em você, no momento. É muito provável que esteja pensando agora o Alha. As cartas estão indicando esse movimento aqui. Ela está pensando agora, na hora presente. Olha que interessante. Temperança. veja essa pessoa aí com pensamentos de amor pra você, tá? Ela quer buscar o equilíbrio, o entendimento. Se você estiver afastado, afastada dessa pessoa, saiba que tem um entendimento chegando entre vocês aí. Essa pessoa pensou em algo que você disse. Olha o fim do sofrimento. Partindo pra outra aqui. eu vejo essa pessoa deixando uma situação, uma aprovação pra trás. Eu vejo vocês enfrentando uma situação juntos. E uma grande mudança. Um período para colocar as coisas em ordem. A espiritualidade está dizendo que vocês vão dar início a esse período, tá? Boas notícias, surpresas e oficialização. Alegrias. Pode ser que vocês assinem algum documento juntos, um acordo. pode ser que vocês estejam pensando em trabalhar juntos ou já pensaram. Vejo vocês ganhando dinheiro, juntando dinheiro juntos aqui. Olha o mundo. Num futuro. Essa pessoa que eu falei, ela olha muito pro futuro. Esse desgaste financeiro, essa pessoa vai se recuperar disso. É um desgaste que foi grande, mas eu vejo ela se recuperando, tá? Essa pessoa amada aqui vai atravessar esse período difícil. na sua vida financeira e vai ter êxito no final. E olha, você vai ajudá-la a vencer tudo isso. Vamos colocar mais uma cartada em cima. Você vai ajudá-la a vencer tudo isso. Gente, com Saturno na mesa eu nem tirei uma carta astrológica, tá? Eu não vi necessidade. Eu vi só os ajustes que precisam ser feitos. vocês vão ter que enfrentar muita coisa juntos se vocês quiserem ficar juntos, né? Inclusive esse grande problema financeiro aí na vida dessa pessoa. Eu vejo você já ajudando essa pessoa. Cuidado para não carregar o fardo maior do que as suas costas se aguentem. Olha, uma escolha terá que ser feita. Prepara o teu psicológico porque em breve tem uma surpresa, olha, chegando. Essa pessoa vem te falar. Tem que falar de uma escolha que fez diante de todas as dificuldades. Essa pessoa quer ficar com você. Esse ser amado aqui, ele aparece no jogo descontente, o tempo todo, querendo falar com você, querendo mudar, se abrir, já há algum tempo que essa pessoa quer te dizer algumas coisas. E agora, ela vai dizer também, inclusive, que te escolheu, que prefere ficar com você. Não pode não ser num triângulo amoroso, não. Pode ser que essa pessoa tenha escolhido escutar um conselho que você deu há algum tempo. Essa pessoa cometeu erros, enganos na própria vida, e agora ela quer mudar isso. Ela se lamenta por não ter te escutado alguma coisa que você disse. Esse ser amado aparece aqui no jogo descontente, é o que eu falei. descontente, é uma pessoa que ela se controla, ela é muito controlada, mas ela não está feliz, não. Tem coisas que você desconfia que essa pessoa vai trazer a certeza, tá? Uma coisa que você está desconfiando já, essa pessoa vai dar a certeza, não sei se é boa ou se é ruim, mas é algo que você tem que saber lidar e não pode deixar afetar o relacionamento se você gosta dessa pessoa. Olha, de novo, caiu aqui, que ainda hoje, essa pessoa recordou de você, ainda hoje, essa pessoa pensou em você. Fica relembrando aí o teu perfume, o teu jeito, fica lendo as mensagens, vendo foto, tá? Pode ser que seja pensando agora mesmo em você. é o que eu falei, energia muito presente, essa pessoa amada está com muita saudade de você, e parece que vocês nem faz tanto que se viram assim, já quer ver de novo, já quer estar de novo com você, olha só, meu Deus, essa pessoa sabe o que quer, e ela quer você. E tá vindo aí, na cabeça dessa pessoa, um momento, de tomar uma atitude, olha, fazer algo, essa pessoa se isolou um pouco do mundo, ela não tá mais se abrindo tanto, porque ela deu aquela pausa pra pensar em como ela deve agir diante dessa situação. Ela vai te contar alguma coisa que aconteceu, alguma perda que ela teve. eu vejo aqui essa pessoa muito negativa, olha, carregando um fardo espiritual, pode ser até um trabalho espiritual, olha, mas se libertando disso. apesar dela estar descrente, algo vai acontecer, olha, que vai dar vida novamente. A fé dessa pessoa vai ser de novo aí restaurada, a pessoa tá meio sem fé na vida. é de uns dias pra cá você notou essa pessoa diferente, né? Olha, mas ela vai mudar novamente, vai voltar a ser o que é ela. Eu vejo vocês enfrentando desafios juntos, um por um, rompendo com o passado de vez. Se isso não aconteceu ainda está prestes a acontecer um rompimento com o passado. Emocionalmente vocês estão muito ligados, hein? Muito. Em pensamento vocês estão super ligados, isso é já do passado, isso pode ter a ver com um relacionamento de outras vidas. Essa pessoa, ela está no seu caminho, é você que a real quer, mas ela está esperando agora um chamado, talvez ela esteja esperando você tomar uma atitude, pode ser que ela esteja esperando a sua atitude. Quando a língua dessa pessoa destravar, ó, vai te surpreender. Olha aqui, hum, essa pessoa ela vem falar com você para mostrar o quanto ela consegue ser fiel ser fiel a você. Não só no sentido de traição, não, mas fiel aos sentimentos, aos valores, tá? Eu vejo aqui alguém sendo fiel ao que sente. Essa pessoa está aí, ó, o que der e vier. Ela quer te entregar um presente, tem presente aqui na mesa, tá? Pode ser algo material ou não. Pode ser que ela vá te dizer alguma coisa, alguma frase impactante que vai ser como um presente aí para os seus ouvidos. Essa pessoa, o que ela busca é segurança em relação a você, ó. Você tem que dar essa segurança, proporcionar essa segurança. Essa pessoa, ela quer te contar tudo, pedir uma ajuda. Então, mostre que você vai ajudar, que você está disposto, que você está disposta a ajudar. Mostre essa disposição, olha, entregue essa disposição para que ela saiba. Ela não sabe nada sobre isso. Ela se sente insegura. Ela precisa entender que você está ali para o que der e vier. Mostre essa fidelidade, mostre essa disponibilidade. E esse foi o meu recado de hoje. Foi o meu recado para você no dia de hoje e eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado com essa leitura de hoje. Se você assistiu esse vídeo até o final, já sabe, deixa um recadinho aqui embaixo para mim. Vivi, eu fui até o final contigo. Fui até o final com você. Se esse vídeo falou com você, deixa também um recado para mim. Vivi, esse vídeo foi total para mim, falou comigo, falou um pouco. Eu me identifiquei com esse vídeo. Conta para mim. Conta, eu quero ficar sabendo. e não se esqueça de deixar os nomes, os iniciais e o casal aqui embaixo para receber a minha vibração de amor que todos os dias eu faço com carinho aqui no canal para você. Beijos no seu coração e até o próximo vídeo de cartada aqui no canal. Mahalo!